Nós vamos falar sobre local storage. Então a ideia dessa aula é que nós vamos utilizar um banco de dados do navegador para que a gente possa gravar todas as informações que nós digitamos. Então eu vou alternar aqui para o código, para a nossa aplicação, que já está sendo executada. E aí eu vou mostrar para vocês que quando nós digitamos aqui o nosso repositório e clicamos nesse mais, os repositórios são listados, conforme nós vimos na última aula. O detalhe é que se nós atualizarmos a página, nós perderemos essas informações digitais. Por quê? Porque nós trabalhamos em memória. Então a gente volta aqui para o código para mostrar para vocês que o que nós estamos utilizando é esse repositories, que é uma variável de estado do tipo vetor e que ela é inicializada a cada atualização que a gente faz. E de fato é uma variável de memória. Então ela se perde quando a gente manda atualizar a página. Agora, a ideia da implementação desta aula é que nós usaremos o local storage, que é um banco de dados do navegador que vai nos permitir isso. Então, na medida que eu vou digitando aqui os repositórios, eu vou gravando no local storage. E quando eu atualizo a página, eu não corro mais o risco de perder os dados. Por quê? Porque a gente vai fazer uma implementação no nosso código, onde nós iremos lá no local storage, buscar os dados e aqui novamente listar esses dados. Então, essa vai ser a ideia da nossa aplicação, da aplicação da aula de hoje. Então, agora vamos aqui, nós vamos seguir o nosso passo a passo, para a gente não esquecer nenhum detalhe, e a gente vai alternando para o código e, eventualmente, nós vamos mostrando lá na aplicação, na execução na aplicação. Então, vamos lá. Então, como dissemos, nós vamos gravar os repositórios adicionados via input no local storage. Nós vamos gravar lá no banquinho de dados, no banquinho de dados do nosso navegador. Dessa forma, quando atualizarmos a página, as informações dos repositórios informados na entrada de dados, elas não serão perdidas. E aí, é que nós utilizaremos um hook para isso, o useEffect. Bom, aí a gente vai relembrar um pouquinho do componente de demount e do componente de update. E foram métodos que nós utilizamos quando estávamos trabalhando com classes. Só que agora, nós passamos a utilizar os hooks. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de implementarmos os estados, como vocês estão vendo aqui, esses estados que nós estamos implementando, eu não conseguiria utilizá-los dentro de uma função. Eu teria que implementar o quê? Uma classe. Então, quando usávamos classes, nós utilizávamos o componente de demount e o componente de update. Qual a diferença entre eles? O componente de demount, ele era executado sempre que você exibia a página pela primeira vez. Depois, esse método aqui não era mais exibido. Já esse segundo componente aqui, ele, de acordo com uma determinada condição, ele sempre era executado. A cada atualização de estado, por exemplo, ele poderia ser atualizado. Seguindo essa mesma analogia, nós agora utilizamos o useEffect, que é um hook, que nós já falamos já numa aula anterior. E qual a ideia? A ideia é que esse useEffect, ele é utilizado de duas maneiras. A primeira, eu vou mostrar aqui diretamente no código, olha, a primeira maneira que ele é utilizado é que no segundo parâmetro da função, eu sempre tenho um vetor vazio. O segundo formato de utilização dessa função, o segundo parâmetro, ele é representado por alguma coisa que considere uma atualização necessária para a nossa página. Então, o useEffect, ele tem dois parâmetros. Observem aqui, olha, ele começa nesse parênteses, ele termina nesse parênteses, dentro dos parênteses, olha, eu tenho dois parâmetros. Nesse primeiro parâmetro aqui, eu tenho um arrow function, ele começa aqui, termina nessa chave, abre essa chave e fecha essa chave. O segundo parâmetro vem depois da vírgula, olha, esse colchete em branco. Já nesse segundo formato de uso do useEffect, observem que eu tenho uma arrow function, como o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro eu tenho aqui os repositories, e representa a minha variável de estado. Ou seja, qualquer mudança nesse estado, ele vai provocar o quê? A execução desse método. Essa é a ideia. Dessa mesma forma, nós fazíamos com o uso de classes e nós utilizávamos o component.dmout e o component.dupdate. Como eu já disse para vocês, nas implementações em React, é muito comum a utilização dos Rooks. Não é tão usual o uso de classes. Ao contrário, na construção de APIs, lá na parte do back-end, é comum utilizarmos classes. Então, é interessante que a gente conheça todo esse universo de desenvolvimento. JavaScript, na verdade, porque tudo aqui é JavaScript. Tudo gira em torno de JavaScript. Bom, então, é o que nós dizemos, o que nós implementávamos anteriormente. E eu coloco aqui o detalhe da diferenciação do uso do useEffect de component.dmout. E aqui, a gente apresenta a implementação que nós fizemos em todo o nosso código. Eu vou novamente repassar aqui, olha, essa parte onde eu digo que no nosso componente aqui, no main, no index, nós implementamos entre as linhas 15 e 24, entre as linhas 15 e 24, nós implementamos o useEffect. E ele, o useEffect, ele vai servir exatamente para nós implementarmos a ideia dessa aplicação, que é carregar do local storage, que é o quê? O banco de dados, eu vou carregar lá do nosso banco de dados as informações gravadas e eu vou utilizá-lo também para salvar os dados. Então, quando eu estou com a minha aplicação aqui rodando, veja bem, vocês observem que na aula anterior, quando eu atualizava a página, eu perdi os dados. Não aparecia mais nada. Agora não. Eu, como já fiz uns testes anteriormente, quando eu iniciei essa aplicação, automaticamente ele já mostrou um repositório que estava gravado no local storage, que é esse banco de dados aqui do meu Chrome, do meu navegador. E se eu digitar um outro código, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, ele vai adicionar aqui na nossa listagem, naquele componente list que nós falamos na aula passada, e se nós atualizarmos a página, aquele novo repositório digitado, ele não será perdido. ele novamente será recuperado, porque ele foi gravado lá no nosso banquinho de dados. Então, essa é a ideia da implementação do useEffect, compreendido entre essas linhas 15 e 24. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com a explicação. Então, a gente coloca aqui. O segundo método, useEffect, que é esse da linha 22, que tem aqui o repositório, ele será executado a cada renderização. Cada mudança de página, cada momento em que nós apresentarmos alguma coisa na tela, que a gente chama de renderização, ele vai ser executado. Esse métodozinho aqui vai ser executado. conseguirá acessar as atualizações que ocorrem no estado. Neste método, passamos repositórios dentro do vetor para indicar que o estado do repositório foi alterado em relação ao estado atual de repositórios. Se a informação foi atualizada, utilizamos localStorage, setItem, repositórios, e aqui nós usamos esse JSON.stringFile, repositórios, onde passamos um JSON de stringFile, de repositórios, pois ele não aceita arrays, aceita somente strings. Então, o que a gente quis dizer com isso? Olha, observem que nessa função useEffect, nós passamos para dentro do localStorage, nós utilizamos o método setItem, para nós passarmos para dentro deles o nosso repositório. Só que, esse repositório, o localStorage, ele tem que receber isso com uma string. ele não pode receber num formato JSON tradicional de objetos. Então, para a gente poder fazer essa conversão, nós utilizamos esse métodozinho stringGIF, não sei se é exatamente essa pronúncia, porque ele transforma isso numa string, e aí ele consegue adicionar esse nosso repositório dentro do localStorage. Então, a cada digitação, a cada mudança, o que ele vai fazer? Ele vai, houve uma mudança no estado. Por quê? Porque foi adicionado, na verdade, recapitulando um pouquinho da aula passada, esse repositório é sempre recriado, ele copia o conteúdo anterior e recria os valores. E para isso, a gente usa esse setRepository. Mas, quando há essa alteração, há uma mudança de estado. Então, essa mudança de estado sinaliza que eu tenho que executar aqui o useEffect. E aí, naturalmente, ele vai pegar o valor atual do repositório e vai jogar para dentro do localStorage, que é o nosso banco de dados. Dessa forma, eu mantenho todos os dados digitados gravados no meu banquinho de dados localStorage. Então, essa é a ideia. Bom, e no primeiro método useEffect, porque esse aqui, a gente falou desse, agora vamos falar do primeiro. definido, fizemos o quê? Nós criamos essa constante StorageRepositories, que recebeu o localStorageGetItemRepository. Ele recebeu esse dado. Agora, observe um detalhe interessante. Nós inserimos um if para que, se houver alguma informação no localStorage, na primeira renderização, e este método será executado apenas na primeira renderização, a gente viu isso, na parte conceitual, será preenchido o repositório com esse mesmo JSON.parseRepositories. Nesse caso aqui, a gente usou o parse por quê? Vamos para o código para a gente poder entender melhor. Aqui na linha 18. A ideia é a seguinte. Imaginem que eu estou aqui com a minha aplicação. eu iniciei a minha aplicação. Então, naturalmente, esse primeiro método vai ser executado. Ele tem a indicação lá do vetor vazio aqui. Quando ele for executado, o que a aplicação faz? O que o método faz? Ele faz o seguinte, olha, ele define uma constante recebendo o conteúdo do que está lá no nosso banco de dados, por meio do localhistórico.getit, ele pega o conteúdo do nosso banco de dados e joga para essa constante. E aí, eu verifico o seguinte, se essa constante não estiver vazia, o que ele vai fazer? Ou melhor, se ela estiver vazia, o que ele vai fazer? Ele segue em frente. Se estiver vazia, ele vai seguir em frente. Agora, se tiver conteúdo, que é o caso, se existir um conteúdo, quando eu coloco essa condição aqui, é como se isso aqui fosse verdadeiro. Ou seja, se isso aqui tem conteúdo, tem. Então, você pega esse conteúdo e joga para o meu repositório. Então, ele faz a carga e aí, automaticamente, como ele, claro, com a mudança de estado, ele vai renderizar de novo, ele vai executar tudo isso aqui de novo, ele vai rodar o meu formulário, ele vai executar o meu JSX, que é o meu HTML, né? Então, quando ele vai executar isso aqui, ele vai naturalmente listar o que está no repositório. Então, essa é a estratégia utilizada no primeiro use effect, tá? Ou seja, esse aqui não vai ser executado, vai ser esse. Agora, da segunda vez, se eu adicionar alguém aqui, esse cara não vai ser mais executado, vai ser só o segundo. E esse segundo, sim, ele é responsável por quê? pegar o que eu digitei e atualizar o nosso banquinho de dados. Por isso, nós usamos essa diferença. Aqui, eu estou inserindo dados, e aqui, eu estou atribuindo, eu estou inserindo dados para o meu local store, e aqui, eu estou recuperando o que está no local store e jogando no meu repositório. Essa é a diferença, tá? Muito bem, então, vamos lá voltar para o nosso código, e aí a gente vai seguir para a próxima página. Muito bem, então, aqui, aqui vai ser só mesmo para a gente poder consolidar o que nós já comentamos, tá? Só para a gente poder finalizar. Então, ao executarmos a aplicação, e informarmos os repositórios, poderemos atualizar a página, que as informações não serão mais perdidas, serão mantidas pelo local store. Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui, vou mandar atualizar a página, ele manteve lá, você viu que ele, 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 deu claramente para a gente observar a montagem aqui, vou até fazer de novo, olha lá, observe, viu que ele faz uma montagem aqui. Por quê? Porque eu estou, agora, eu não estou utilizando o single page application, eu estou iniciando mesmo. Agora, o single page application, que é o SPA, que é aquela impressão de que só tem uma página, impressão não, de fato, eu só tenho uma página, eu trabalho tudo dentro de uma página. Quando eu digitar o meu repositório, o próximo repositório, por exemplo, Rubens Guimarães, barra, post, é um dos repositórios que eu tenho, project, re-act, quando eu faço isso, quando eu mando adicionar, observem que não vai dar mais, ele não vai atualizar mais a página, olha, vocês viram que não mudou nada, ele simplesmente adicionou aqui o meu outro repositório. Então, se eu atualizar de novo, o que ele vai fazer? A aplicação começa de novo, só que, esse começar de novo, o que ele vai fazer? ele vai executar esse método, que é executado, porque o segundo parâmetro é vazio, esse useEffect, e aí o que ele faz? Ele vai lá no banco de dados, ele limpa aqui, óbvio que ele vai limpar isso aqui, só que ele vai lá no banco de dados, lá no local storage, e eu uso esse parse para poder pegar esses dados e jogar para dentro do meu vetor, que é o meu estado, repositórios. automaticamente ele vai e renderiza e exibe a nossa página. Quando eu acrescento um próximo, aí ele já vai executar esse segundo método, e apenas adiciona ao meu local storage o que foi digitado lá na tela, no nosso input, que foi alimentado, no repositório que foi reconstruído. Como há mudança de estado, novamente é feita a renderização, é executado novamente aqui, olha, esse return, ele executa o nosso HTML, o JSX, e aí ele vai sempre utilizando o recurso do SPA, single page application, para poder adicionar os outros elementos aqui, e a nossa listagenzinha, que nós comentamos na última aula, ela funciona legal, ele vai estar sempre varrendo o nosso repositório, e listando a página. Essa é a ideia. Então, aqui eu digo, aliás, ao iniciarmos a aplicação, o container, com a listagem dos repositórios informados, iniciou vazio. Após inserirmos três repositórios acima, podemos atualizar a página que as informações digitadas serão mantidas. Então, isso aqui eu já falei, já comentei bastante. E com isso, nós concluímos essa aula, recapitulando aqui, rapidamente, aula em que nós apresentamos o uso de um banco de dados do navegador, que é o local storage, dentro da nossa aplicação. Isso é muito comum, isso é muito utilizado, eventualmente, vocês podem criar alguma aplicação que seja necessário, utilizar o navegador como um banco de dados auxiliar, para, em algum momento, ser útil à nossa aplicação. Então, com isso, nós vimos aí a utilização do local storage.